Eu tava pensando, eu tava pensando em fazer aqueles bicos alfostos Não é, ela tava... Aí saiu o biquinho O que? Sem falar, mas não, eu quero fazer tudo Colou? Vai, põe outra Assim tá bom, hein? Manda aí, manda aí Vai daí você, eu não quero Manda aí Manda aí Manda aí Manda aí Oi Ai, péss Tá bom? Tô 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 Tô